Vamos louvar, vou ver se eu consigo de novo, porque parece que vai chegando de noite e a gente vai ficando pior, quem tá gripado, né, com crise alérgica. É 422, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar, do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Aleluia, Jesus. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. O que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, odiado de grande esplendor, pagar não é necessário. A casa que lá editei, e meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Aleluia, Jesus. E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. O que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhado, no céu para sempre brilhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cantamos 422, né? No céu não entra pecado. Agora nós vamos andar sobre as ondas do mar. É no 467. 467. Aqui, nesse louvor, tá se perguntando assim, né? Ó por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Muitas das vezes, a gente, nós somos obrigados a andar contra as ondas, né? Vamos supor, contra a maré, né? O contrário. Porque, em meio à luta, em sofrimento, muitas vezes doente, mas a gente tem que continuar. E a gente tem que saber que Jesus está conosco, né? Ali, para abrir o mar, para nos socorrer, para nos fazer andar sobre as águas quando precisarmos, né? Ó por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão, toma os remos na mão. E navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, Jesus! Trevas vem te assustar, tempestade no mar, na montanha, o mestre te vê, o mestre te vê. E na tribulação, ele vem socorrer, sua mão, bem te pode suster. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão. Toma o cabo da anão, e navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Podes tu recordar, maravilha sem pá, no deserto ao povo fator. E o mesmo poder, ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão, toma o remo na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Se no deserto, o Senhor ao povo fartou, ele continua o mesmo, gente. Basta que a gente crê, Deus vai trazer fartura pra sua vida. Você vai comer o melhor dessa terra, vamos crer e confiar. Quando o pé é de mais fé, ele ouve ou crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder, o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Aleluia, louvado seja Deus, glória, glória a Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Ô Pai Celestial, o Senhor é o médico dos médicos. Eu venho aqui, meu Deus, te pedir pela vida, Senhor, dessa mulher que anda triste, cabisbaixos. Está ali, meu Deus, ela deixou um comentário que está triste, está amargurada, não sabe porquê. Senhor, visita a tua filha nesse momento e faz uma obra, Jesus. Não só ela, Senhor, a todos que estão vivendo aí na depressão, com esse espírito depressivo, Senhor. Os incomodando, Jesus. Com a síndrome do pânico, com todo esse medo, a pessoa já não quer mais sair, anda triste, angustiada. Não quer tomar banho, não quer se arrumar. Essa é uma depressão maligna, Senhor. Só o Senhor tem poder para curar essa doença na alma. Dizem que não tem cura. A pessoa fica à mercê de remédios e mais remédios. Eu peço, Senhor, no dia de hoje, na noite de hoje, uma libertação. Liberta, Jesus, essas vidas. Transforma para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Cura a dor de cabeça, a tontura, Jesus. O mal-estar, a dor nas pernas, nas costas, o cansaço físico e mental. Toda confusão, Senhor. Mental nessa cabeça. Muitas vezes passa aí na cabeça da pessoa tirar a própria vida, Senhor. Que vida é essa, Jesus? Que confusão mental é essa? Que espírito maligno é esse? Que está destruindo essa família. Destruindo essa mulher. Destruindo a vida desse homem, Jesus. Eu repreendo toda a ansiedade. Toda essa fadiga que a pessoa sente. Esse desconforto, Jesus. O coração acelerado. Muitas vezes a pressão sobe, Jesus. Cura, Senhor. O Senhor tem poder. Para curar e libertar essa vida de todo esse mal. Dá ânimo, Jesus. Disposição. Tira essa pessoa dessa tristeza. A falta de apetite, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Outros que comem sem ver o que estão comendo, Jesus. Ansiedade muito grande. Eu repreendo toda a ansiedade. Eu repreendo também a insônia. Pessoas que estão passando a madrugada inteira acordadas, Senhor. Sem saber o que fazer da sua vida. Acreditando que não tem mais jeito. Que não tem mais cura. Mas eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio no poder da oração. O Senhor vai entrar com libertação. Com a cura na vida de muita mulher. Muitos homens, Senhor. Que estão passando por esses problemas, Senhor. Cura, Jesus. Para honrar e glória do teu nome, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado cada vez mais. Sobre a terra. Sobre o mundo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Jesus visita quem está, Senhor. Com dor de cabeça. Com sinusite atacada. A rinite. Com tosse. Com gripe. Resfriado, Jesus. Cura, Senhor, a garganta. Cura, Senhor, o pulmão. Cura os brônquios. Tira, Senhor, com a tua mão santa e poderosa toda essa dor de cabeça. A pessoa já foi medicada, mas não passa, Senhor. A dor de cabeça. Cura o Senhor. Tem poder para isso. Cura o estômago, Jesus. Cura o intestino. Cura o útero, meu Deus. Dessa mulher aí, meu Deus, que está aí com mioma, com problema de sangramento, Jesus. Cura, Jesus. O Senhor tem poder, Senhor. Cura, meu Deus, a bexiga. Toda infecção, inflamação aí, meu Deus. Toda infecção de urina. Passa o bálsamo da cura, Jesus, querido. Eu te peço, meu Deus, cura, Senhor, a doença de pele. Oh, Deus, toda alergia, toda essa pele, Senhor. Machucada, Senhor. Cura, Jesus. O Senhor tem poder. Cura os pés, meu Deus, aí das Tuas filhas que estão com esses pés todos cheios de rachadura. Cura, Jesus. Passa a Tua mão. Santa e poderosa, Jesus. Limpando, curando, meu Deus, todas essas rachaduras desses pés. Esses problemas de frieira, Jesus. Cura. A pessoa já passou a pomada, já passou o remédio. Já fez ali, meu Deus, todos os problemas. Todo medicamento que tinha pra fazer. Não ficou curado, Jesus. O Senhor tem poder para curar, para fechar esses machucados. Esses ferimentos. Toda essa alergia. Esse vermelhidão, meu Deus. Deus, na pele das pessoas, Jesus. Tudo certo. Aí vem ali a indecisão de novo. Saber que não deu nada certo, Jesus. Eu te peço, no dia de hoje, Jesus. Entra com providência. Na vida desse homem e na vida dessa mulher, Jesus. Pai querido, Pai amado. Aleluia. Louvado seja Deus. As pessoas aí com dor, Jesus. Dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. Aleluia. Louvado seja Deus. Nervo ciático inflamado. O bico de papagaio. Hérnia de disco. Aleluia. Toda artrose. Todo mal, Jesus. Cura. O Senhor tem poder. Cura, Jesus. A inflamação nos joelhos. Cura, Jesus. A dor nas pernas. A queimação nos pés. A dor mença nos dedos dos pés. O dedo da mão. Cura, Jesus, querido. O Senhor tem poder. Cura quem teve aí, meu Deus, um derrame cerebral. O AVC, meu Deus. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Toca nesse lado que ficou adormecido. A pessoa não sente aí o lado esquerdo. O outro é o lado direito. O cérebro está inchado. A pessoa não fala. Não consegue se alimentar sozinho. Não tem movimento nas mãos, Jesus. Toca, Senhor. O Senhor tem poder para curar. Para deixar a pessoa sem sequela nenhuma, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Cura, meu Deus, essa pressão tão alta. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Controla, Jesus. Essa pressão alta. Essa diabetes alta, Jesus. Passa o bálsamo da cura. Jesus, querido, visita esse casal. Em confusão. Em confusão. Em contenda, Jesus. Contra as palavras que machucam. Oh, Jesus. Eu repreendo a inveja, a fofoca no meio da família, dos casais. Eu repreendo a fúria do inimigo no meio da família. Joga por terra, Jesus. Joga por terra, Jesus. Todo laço. Toda armadilha do inimigo joga por terra. No dia de hoje. Pai, eu encerro essa oração pedindo, Senhor, que proteja também os meus, a minha família. Abençoa, Jesus, as mãos do meu neto, Gabriel, ali dirigindo, Senhor. Lutando por ter um dinheiro, meu Deus, para ajudar ele na necessidade dele. Coloca a tua mão santa e poderosa. Não permita que o homem sanguinário, que ninguém maquine contra a vida dele. Nenhuma fúria do inimigo, Senhor. Venha fazer mal a ele. Joga por terra, no teu nome, Jesus, e para a tua glória. Abençoa o Ricardo também, meu Deus, que eu acredito que está trabalhando. Ali, meu Deus, com esses aplicativos. Dá livramento ao meu filho, Senhor. Dá livramento à minha nora. Jesus, abençoa a minha família. Abençoa a minha filha, meu genro. Senhor, abra as portas, Senhor, para eles. Cura, Jesus. Controla essa diabetes ali do Rodolfo, Jesus. Abençoa a vida da Liliane. Abençoa, meu Deus, e meu pai, o Rafael. Abençoa a Bruna, Jesus. Oh, Deus bendito, Deus de poder e glória. Abençoa meus netos, todos meus netos e meus bisnetos. Dá livramento, Jesus, à minha família. Abençoa a minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, Jesus. Todos meus familiares. Abençoa meu lar, Jesus. Obrigado pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Jesus, eu sempre quero ter, meu Deus. A minha mão aberta para ofertar. Quem chegar na minha casa, que precisar se alimentar. Eu quero que continue assim, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Por tudo, meu Deus, de bom que o Senhor me deu na minha vida. Até hoje, Jesus. Por cuidar de mim o tempo todo. Eu acredito que desde o ventre da minha mãe, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Abençoa a vida do Jorge. Abençoa a Ivoneide. Abençoa, meu Deus e meu Pai, todos os meus inscritos. Que viraram meus amigos. Todos esses que estão entrando agora, Jesus. Que estão se inscrevendo no canal. Abençoa a vida de todos, Senhor. Dá livramento, cobre eles com teu sangue. E os livra, Senhor, de todo e qualquer mal. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais uma oração. Obrigado pelo dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço por estar viva. Por estar aqui, fazendo a tua vontade e o teu querer. Eu quero continuar, Senhor. Aleluia. Esse é um desejo do meu coração. Orar por todos que estão ali enfermos. Quem me procura no WhatsApp sabe. Que a hora que a pessoa me pede a oração. Eu não digo que volto mais tarde, a não ser que eu não esteja bem. Mas eu oro na mesma hora pela pessoa. E rogo a Deus para que a pessoa seja curada. O Senhor conhece meu coração, Jesus. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e não esqueçam. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixe um like. Comente e compartilhe. Porque o vídeo da oração também é um vídeo que também ajuda o canal. O like sempre ajuda o comentário. O compartilhamento. Fiquem com Deus. Um bom domingo para todos. E bye bye.